E aí pessoal, tudo certo? Marcos Rubio do canal Trip Rubio No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês tudo que precisa pra fazer um acampamento Num lugar como esse daqui, tanto no camping quanto no acampamento roots E eu tô aqui com o Trip Rubio, gurizada, e vamos mostrar junto pra vocês Então, como é que funciona aí os acampamentos Bora! Não, é isso aí, Rubio Não, é isso aí Não, peraí, vamos de novo Então, gurizada, hoje esse vídeo vai ser um videozinho diferente Vou estar mostrando pra vocês aí o que a gente precisa levar pra acampar O basicão, o barraco, a cozinha, a coisarada toda E aí hoje eu tô aqui juntamente com meu amigo Marcos Rubio E aí galera do canal, tudo certo? Então o Rubio é do canal Trip Rubio, gurizada, que também tá hoje em parceria A gente vai fazer esse vídeo junto Aqui tá todo o acampamento do Rubio Aí a mesa dele, coisa arada lá, uma barraquinha da Mormai Aqui um gazebão Show de bola, gurizada E a gente tem que trazer aqui o azulzinho pra fazer as live pra vocês Os black light Já tá aí os espetos Aí os espetinhos prontinhos Por que que tá aí os prontinhos? Porque o Rubio já tá fazendo fogo aqui de lenha Olha aí, gurizada, que show de bola Tá, gurizada? Agora então eu vou mostrar Eu vou montando Vou mostrar aqui a Arpenaz 3 Freshback Por que que o Tendel usa a Freshback? Porque o Tendel gosta de dormir até mais tarde, né gurizada? Então essa é uma excelente barraca, ela é pra três pessoas Vamos lá, então vamos tirar da embalagem Ó gurizada, tá enroladinho aqui, ó Já bota as varetas tudo junto Vamos colocar as varetinhas, ó Essa aqui é os speck E aqui as varetas, é muito fácil de montar Ó, é tudo encaixado, gurizada, ó Tudo encaixadinho, ó Não tem mistério É só indo Só colocar uma na outra Ela tem aqui, ó A emendinha ali E a gente vai colocar então em X É facinho, ela tem todos os ganchinhos ali Primeira varetinha montada Só montar a segunda Olha, chega, se montar sozinho, ó Olha que se atirar no chão, ela monta sozinho Ah, ô gurizada, um detalhe bem importante Já vai te inscrevendo no canal aí Deixe teu comentário, teu like Compartilha aí com a gurizada Mostra aqui, Rubio, mostra aqui, ó A gurizada, aqui, ó Então tem um pininho aqui Que tu coloca aqui, ó A vareta Tá, tu vai fazer da mesma maneira Nos quatro cantos Agora é só pegar os ganchinhos, gurizada E botar na vareta Ela vem tudo com os ganchinhos aqui, ó Só engata Mostra aqui, Rubio, ó Só engatar aqui, ó Gurizada, ó Já vai ficando montadinha Vai fazendo na sequência aí em todos Tá, gurizada? Primeira parte, então Colocadas as varetas, né Essa aqui é a parte do mosquiteiro e das portas Vamos colocar agora o sobreteto Sempre olhar o lado da porta Pra não errar aqui na hora de colocar Tá, gurizada? Tá colocado então o sobreteto Agora nós vamos prender os quatro cantos, né Pra que ela fique bem estabilizada Mostra aqui, Rubio, ó Aí tem os ganchinhos nas quatro pontas Coloca aqui na argola, ó E aí da mesma maneira Vamos fazer então nos quatro cantos Tá, gurizada? Tá montada Agora tem que botar os specs Mas pro vídeo não ficar muito longo Eu vou mostrar então ela prontinha já pra vocês Ela tem essas aberturas aqui, ó Onde entra o ar Tá beleza? Vou mostrar a parte de dentro aqui Dá pra enrolar aqui a cortina, ó Tem uma coisinha aqui vermelha Só coloca aqui Pra segurar ela Tá Da mesma forma do outro lado Isso aqui então é o sobreteto E essa parte aqui, gurizada Ó, que é prata, ó Isso aqui é o freshback Tá, então aqui tem um mosquiteiro Nessa parte da frente Tá, vamos abrir a porta E tá aí a barraca prontada, gurizada Facinho, facinho Ela tem vários bolsos ali dentro, né Não vou mostrar porque tá muito escuro Tem um ganchinho em cima Pra colocar a lanterna, né A luz noturna Agora eu vou colocar aqui o colchão Pra vocês terem noção do espaço Pessoal, eu vou deixar todos os links Dos produtos na descrição, tá Então dessa barraca aqui É o MH100 Tá, vai tá Quem quiser comprar, né Seguir a dica do Tendel Vai tá na descrição do vídeo aí Então o link, tá Quero mostrar pra vocês o colchão Que o Tendel usa Tá, esse aqui é um colchão Air Comfort Tá Ele é insuflável Tá, o que que é insuflável, Tendel? Tá, ele tem Aqui ó, gurizada Ele tem a entrada e saída Então tu abre ele Tá, ele vai ficar 60, 70% inflado Aí deixa passar lá uma meia hora Né Aí tu infla com a boca Tá Quero mostrar o espaço na barraca Ó, então aqui ficou o colchão Ela é uma barraca pra três pessoas Mas não cabe três pessoas aqui Vai ficar dois colchões Vai ocupar o espaço dela O travesseiro que eu uso É um travesseiro normal Que tu tem em casa Tá E pra esquentar Na noite aí Nas noites frias aí Do camping Eu uso esse saco de dormir Aqui da Mormai Tá Que eu também vou deixar Link na descrição Ó Ele tem zíper, ó Ele abre todinho Tá Dá pra usar inclusive Como casal Ele é bem forrado Ele é pra 5 graus Tá Menos que isso O tendão não é campo Então ó Bem forradinho Só tirar pra dentro, gurizada E tirar o soninho Então aqui tu tem espaço Pra botar mala Espaço pra botar As tuas coisas pessoais E esse saco aqui O jeito certo de usar ele É assim, ó Olha aí o Trippi Rubio Fazendo agito, ó Aí a gurizada que gosta De dar susto aí na noite, ó Olha aí gurizada E tá quentinho, né Rubio? Tá quentinho Tá quentinho É assim que faz Olha aí, ó Parece um fantasma aí, ó Gurizada Tem, olha Camping é só alegria E não tem o que fazer O que que tu achou Dessa barraca aí, Rubio? Tá top Show de bola Top? Isso aí pra uma, duas pessoas Totalmente confortável Então é uma barraca Fresh back, né gurizada E... E é bem... Ela não deixa passar nem frio Nem calor O que que tu acha, ô Rubio? Ó, show de bola a barraca E a minha dúvida Quanto à chuva Ela é resistente ou não? Uma chuva aí Que dá num dia Às vezes é 100 milímetros 100 milímetros, né Rubio? É, mais ou menos por aí No sul tá assim É, no sul tá assim agora, gurizada Chuvarada E... Então, respondendo a tua pergunta, Rubio Uma coluna d'água A gente chama, né? De dois mil milímetros Por hora Aquela chuva surpresa Na madrugada Não vai molhar Não vai molhar Show de bola Show de bola E tem link na descrição Ó, gurizada Muito importante Mais uma dica aí Sempre, né? Monta a barraca E fecha o mosquiteiro, tá gurizada? Porque se tu deixar ali Aberto ali o mosquiteiro Certamente vai entrar aranha Vai entrar mosquito, né? Então, sempre deixa ela fechadinha E vai curtir o canto E essas barracas da queixa Como de muitas outras marcas Aí até O Rubio fez um vídeo Lá da barraca da Mormay Elas são autoportantes O que é autoportante, Tendel? Autoportante é que tu pode pegar ela E levar pra outro lugar Pega aqui em cima, ó Transporta ela e tá aí, ó Quer ir pra lá, tu vai Tá prontinha Agora eu vou montar essa pra vocês Aqui que é a A 2 Seconds 3XL, né? Que é a barraca grande da queixa Ela é pra três pessoas Mas essa aqui Ela dá pra três pessoas mesmo Aqui tem um zíper, ó, gurizada Vai tirar a capa dela, né? Ela vem numa capa Só abre o zíper aqui total Tira da capa Daí ela tem essa trava aqui amarela, ó Tu puxa ela E tira ela, ó Essa aqui é pra ela não ficar abrindo, né? Então ela tem essas travinhas também aqui, ó Tem que destravar e travar na hora de desmontar, ó Aí ela tem essas amarelas aqui E tem as vermelhas que é do outro lado Então agora é só partir pra baixo, gurizada Vamos montar essa aqui Então essa barraca 2 Seconds Vai puxando aqui, ó Ela vai abrindo, ó Só vai largando e ela vai se montando sozinha Eita nóis Aí, ó Essa aqui então é a 2 Seconds da queixa Tá uma barraca um pouco maior Também tem flashback, é muito importante Vamos começar pela frente aqui, Rubio, ó Ela tem essa área aqui, gurizada, ó Onde é que tu pode deixar teu tênis, as tuas coisas, ó Uma área bem grande Tá? Bem bacana Ela também tem o mosquiteiro Pra fechar Sempre lembrando pra deixar sempre fechado Ela tem janelas laterais Que eu vou mostrar por fora Porque agora tá bem escuro E tem bolsão pra guardar as coisaradas Celular, enfim Aí ela vem aqui, ó Gurizada, ó Isso aqui é as cordinhas pra puxar ela, ó Pra ela ficar bem esticadinha Tá? Ela tem aqui, ó Basta aí, Rubio, ó Ela tem essa janela aqui, lateral, ó E também com o mosquiteiro, tá? Então o mosquiteiro aqui tu pode deixar ele aberto Pra entrar um ar melhor Ou deixa sempre com o mosquiteiro pra não entrar bicho E mais essa janelinha aqui, ó E aqui na parte de trás também Ela tem a ventilação, gurizada, com o mosquiteiro aqui, ó Olha que interessante E sempre com o flashback pra não entrar luz nem calor, né Na madrugada Aí tem a cordinha aqui Pra esticar ela, bota com os speck Tem mais espaço pra botar gancho aqui E da mesma forma, então, ela tem a janela lateral dos dois lados, tá? Pra entrar uma ventilação E com o mosquiteiro ou deixar tudo aberto Tá, gurizada? Eu tenho outros vídeos no canal aí também Dessa barraca aqui Que é há dois séculos, três pessoas Tenho também a barraca lá da MH100, tá? Vocês viram o espaço dessa barraca aqui Dá pra dormir três pessoas Mas o certo é duas, né? Pra gente poder colocar as suas coisas O melhor dela é que ela tem esse avanço, tá? Ah, e esse avanço, gurizada, também fica fechado Ó É um avanço que ele também fecha Tá, então Quer deixar as suas coisas na rua Fecha o avanço aqui E fica tudo bem guardadinho ali dentro Agora vamos mostrar como é que se faz o rango O Rubio tá ansioso pra fazer uma comidinha, né Rubio? Então vou mostrar pra vocês Mais ou menos como é que é a cozinha do Tendel Vamos ver como é que se vira pra fazer o rango pra galera aí, ó Então, gurizada Vamos começar por aqui, ó Primeiro, isso aqui é muito importante ter Essas cordinhas aqui pra amarrar uma lona Alguma coisa do tipo Nunca, jamais, esquecer a extensão, tá? Hoje eu tô fazendo roots, né? Porque vocês vão ver que eu tô no meio do mato aqui Então é roots Não precisa, mas nos campi precisa Geladeirinha do Tendel, tá? Uma caixa térmica aí Que cabe bastante coisa, né? Quer trazer uma carne, quer trazer uma cervejinha Um suco, uma água Aqui é geladinha Tá aqui a caixa Essa aqui é uma mesa de praia Tá, gurizada? Tem rodinha, ó, pra carregar as coisas Que eu faço como base da minha cozinha Tá, a cozinha tá aqui Quando tá pronta a comida Eu sento na minha cadeirinha ali E a gente faz a refeição aqui em cima Tá? Quando tu tá num camping normal Tá? Tu não quer usar o teu fogão de gás Quer usar a energia do camping Nós temos esse fogão da Agrato Tá? Que ele é 2 mil watts Sendo mil watts cada boca Esquenta bastante, tá, gurizada? É um super, um ótimo fogão E já vai ter link também na descrição Aí Agrato Patrocina a nós aí, Agrato Então, gurizada Quando for pra um camping aí Que tem a energia elétrica Usa o fogãozinho elétrico Tá? É muito bom mesmo E aqui é a cozinha Tá? Essa cozinha eu fiz de De torre de PC, né? O Rubi conhece bem Porque o Rubi também tem loja de informática TecRubi o nome Lá em Canoas Tá aqui a A cozinha do Tendel Outra coisa muito importante, gurizada Que não pode faltar Né? Como é o nome disso aqui? Repelente Outra coisa muito importante Que não pode faltar Repelente, gurizada Porque camping tem mosquito Tem gente aí que é alérgica Que não gosta Então Leva o repelente Outra coisa que não pode faltar, gurizada Papel higiênico Que todo mundo usa E eu vejo muito nos camping aí O pessoal que não leva E a maioria dos banheiros de camping Não tem Aí, ó Tá a dica do Rubi aí, ó Senão vai ter que usar folha Trago um gás sobressalente, né? Caso eu faça um root Se precise de mais gás Tá aqui a A xicrinha aí Que eu ganhei aí Do canal Tendel Com a zarada, ó Olha que show de bola, gurizada Levo Também levo uma cafeteira Tá? Cafeteira italiana Que eu ganhei do inscrito Lá do Márcio Tá? Pra fazer aqueles cafezinhos Tá? Pode botar na fogueira Ou pode botar no fogão Aquele cafezinho esperto Isso aqui é muito importante, ó Isso aqui se chama sacola Saco de lixo Sabe o que que é isso? Quando tu vai num camping E tu tem o teu lixinho Tu bota aqui dentro E leva pra tua casa Se o camping tiver lixeira Tu larga lá dentro da lixeira, gurizada Não vamos deixar nada espalhado Porque é feio, né, Rubio? É feio Sempre cuidar e defender a natureza, né? A gente tá fazendo sempre umas trilhas Que no meio tem garrafa e papel Coisarada, né, Rubio? É um relaxamento total E um descuido com a natureza Que o pessoal diz que ama a natureza Admira a natureza E deixa o lixo Isso não é uma natureza Vamos cuidar E começa na educação em casa, né, Rubio? Sim Os pais têm que dar o exemplo Por exemplo, o Rubio tem dois filhos Tá vindo o terceiro E ele ensina os filhos dele, né? Ter o contato com a natureza Recolher lixo, enfim, né? Ter respeito com as pessoas E tem mais a questão do som alto É chato, né, Rubio? É bem chato A gente quer escutar o som da natureza E só escuta barulheiro aí de rádio ligado Também respeitar sempre Dica aí pros donos de camping Pra vocês que acampam Ô, pessoal, vamos respeitar o quadrado um do outro, né? E começa na administração do camping Esse negócio de som alto atrapalha Né? Tu quer escutar um som alto Vai na tua casa Ou vai numa pracinha Não sei Um posto de gasolina Mas não atrapalha os outros, né? Eu tô aqui Eu quero ter convivência como vocês Não quero ficar escutando a tua música Aqui eu tenho uma bacia que eu uso pra lavar salada, né? Também já levo aqui as tampinhas das panelas, ó Lavar a louça aqui, tudo certinho, né, Grisado? Vou botando aqui Aí tá o fogão do tendel Que eu vou deixar também em link na descrição Quem quiser comprar esse fogãozinho aqui, ó Fogãozinho da Náutica Tá? Um excelente fogão Aqui vai o bujãozinho do gás, ó Que bacana Essa parte pra te guardar tu vira, né? Ela fica aqui uma mesinha, né? Então vai fazer a comidinha Só Botar no lugar Tem acendimento automático, ó Aqui é só girar até o final Ó a chama aí E é uma chama boa, Grisado Fogãozinho top Tá aprovado aí pelo canal Tendel Coisa Arada E aqui, ó É a minha cozinha, Grisado Quando eu levo as minhas panelas, ó Esponjinha pra lavar louça Sabão Vinagre Café Tá tudo aqui dentro da caixinha do tendel Não ocupa espaço Cabe tudo dentro da minha caixa E é só alegria Não pode esquecer as panelas, né, Grisado? Senão não tem comida E aqui o tendel fez um corta-vento, né? De tampa de computador, ó Tendel Coisa Arada Onde tu vai colocar o fogão, né? Pra não pegar ar Aí tu coloca aqui, ó Tudo reciclado E o tendel recicla tudo Tudo recicladinho Então pra não pegar vento ali Se chama corta-vento Não vai ter link no canal Porque fui eu que fiz Também gosto de botar minhas coisas tudo na mala, né? Porque eu levo muita coisa de... Dá pra filmagem, pra fazer as lives, né? Um chinelo Um chinelo extra, né? Chinelo é boa, né, Rubinho? Chinela Chinelo Tem que ter um chinelinho, Grisado, pra gente tomar um banhinho Trago também sapatilha, né? Que é importante pra ter nas trilhas Pra não pegar pedra, né? Aqui é a minha parte de iluminação Tá? Que é uma bateria de luz solar Onde ela tem lanterna, né? Tem vários tipos de lanterna Aqui, ó Tem o espaço pra botar as lâmpadas São três lâmpadas, tá? Mas hoje eu tô só com duas Tá? E aí fica aqui também, ó Rubinho, mais apagulizado aqui Aqui é o lugar USB pra carregar o celular Mas já deixo a dica O celular carrega muito devagar Tá? Essa aqui é uma Uma bateria solar Daí tem a plaquinha solar, né? Pra te ir carregando Da marca LuaTec Tá? Vou deixar na descrição do vídeo Tá aprovada Eu já tenho dois anos Dá pra te acampar aí umas quatro vezes Pra mais Deixando aí na média de sete horas ligado Não sei se eu deu sorte, cruzado Mas a minha dura bastante E aqui, cruzado Também é uma lona, né? Às vezes a gente precisa botar Por cima da barraca Ou quer fazer uma área Pra ficar ali embaixo Ali curtindo Ou na chuva, né? Então uma lona é sempre essencial Outra coisa, cruzado Tem que trazer água, tá? Tem que trazer água Porque no camping A gente gasta muita energia E soa bastante E tem que trazer aguinha, cruzado Sempre assim, ó Aguinha pra tomar E pra fazer comida E pra finalizar Tá aqui a cadeira do tendel É que ela tem uma capa especial Aqui feita pela Cartoon Car Tá? Vou deixar também Aí o contato da Cartoon Car Eles fazem Essas capinhas de cadeira Fazem cortina Com blackout Ou sem blackout Pra carro Pra Kombi Motorhome Enfim Todo qualquer tipo de veículo Tem bastante coisinha Pra gente levar pros campi lá Obrigado pela parceria aí Cartoon Car Tá? Vai ficar na descrição do vídeo Também pra vocês, cruzado Então, Rubio O que tu achou aí então Da estrutura aí do tendel? Tá pronto Pra morar no mato Já pode ficar aí Abandona a casa Vem morar no mato Que tem tudo Tudo que precisa Vontade não falta, cruzado Livrar da civilização Desse barulho Desse correria A selva de pedra É bom o cara vir acampar, né Rubio? É bom É bom Vocês viram, cruzado Todos convidados aí, ó Quem não é do camping Nesse vídeo aqui Teve todas as dicas Tudo que precisar Pra vir acampar Teve o checklist completo Aqui nesse vídeo aí Checklist completo E no camping É uma coisa bacana Que a gente faz muita amizade, né Conheci o Rubio Através então Do YouTube, né Que é onde a gente faz os vídeos, né Então nós temos uma parceria bem bacana Um incentiva o outro Assim como tem outros canais aí Que são parceiro Que a gente troca ideia Mas assim Eu acho muito bacana Assim essa troca de experiência A amizade que a gente faz Nos campings, né Rubio? Sim, é muito bacana E a gente tem vídeo Pra quem quiser acompanhar A gente tem vídeo Na Cascata do Português Cascata do Português Na Pimentel Tanto no canal do Tendel Quanto no canal Trip Rubio E no camping Remanso em Itaquara, né Remanso em Itaquara A gente tem dois vídeos de parceria Lá que a gente já fez E ele tem uns vídeos Legal, diferentes também Com canoa, né Canoa, né Cayaque Cayaque E ele pesca E hoje o foco dele mais É mostrar cidades gaúchas, né A gente tem um projeto Mostrar todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul É a cidade É eu, a minha esposa E meus dois filhos O terceiro que tá a caminho Hoje, ocasionalmente Eles não tão junto Mas eles tão sempre junto com a gente Aí indo pra todo o Rio Grande do Sul Ô Rubio E tu acha que atrapalha ter filho? Assim, porque Eu escuto muito pessoal falando Ah, eu não vou no camping Porque eu tenho filho Ah, eu não sei o que O que que tu acha? Assim, tu que é um pai Né, presente Assim, o que que tu acha Dessa ideia do pessoal Ficar assim pra trazer os filhos? Olha, atrapalha tanto Que a gente vai fazer 497 cidades E todas eles vão estar juntos Então, vai pro camping Leva eles Porque assim, ó O melhor da vida Para as crianças Tá na natureza Imagina correr solto Num lugar que nem esse daqui Sair da frente De uma tela de celular De uma tela de computador E ir lá se enfiar Os pés dentro da água Brincar no barro Tomar banho de chuva Isso aí é viver Isso é viver, gurizada Tá aí um baita do exemplo Tá aqui, ó Na nossa frente Tem vídeo no canal dele Ele mostra lá Os filhos dele Não é empecilho Então assim, pessoal Chega de desculpa, né? Vamos acampar E vamos curtir, né Rubio? Os filhos agradecem Os filhos agradecem Esse aí foi o vídeo de hoje Tá? Quero deixar um abraço Pra todos vocês Juntamente com o Rubio Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações E todos os produtos Tanto do meu vídeo Quanto do vídeo do Rubio Tá? Tem na descrição ali O link pra quem Quer comprar, né? Os produtos, né Rubio? Sim, sim São dicas de produtos testados, né? Produtos testados E aprovados na prática Sim Na prática E com links seguros Links da onde a gente Comprou nossos produtos Por isso que a gente Tá indicando Links seguros Tanto que a maioria Dos produtos que eu tenho Por exemplo Que é da Queixua É no site da Queixua Tá? Dá uma força lá pro tendel E é isso aí, gurizada Então vai lá Aproveita e se inscreve No canal do TripRubio Tá? Agradeço a presença De todos vocês aí E não perca os próximos vídeos Que vai ter só vídeo bala Tanto aqui no canal Tendel Coisa Arada Quanto no canal do TripRubio Tá bom, gurizada? Um abraço pra vocês Abraço Fui!